Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. Meu companheiro, vamos parar de enrolação, vamos direto ao ponto. Nossa aula hoje é sobre conjunções coordenativas. E aí você vai lembrar que na primeira aula de classes gramaticais, ao falarmos de conjunções, eu disse que ela é a menina dos olhos da língua portuguesa. Afinal de contas, se você não sabe conjunção, você não é capaz de interpretar com tranquilidade e não é capaz de produzir um texto com tranquilidade. Porque como você vai indicar causa, consequência, finalidade, conclusão ou posição se você não sabe conjunção? Então você tem que saber. E aí o que a gente trabalhou lá na primeira aula que eu já te pedi? Eu pedi para você fazer dois quadrinhos de conjunções. Um com as conjunções coordenativas e um outro com as conjunções subordinativas adverbiais. Cinco coordenativas, nove subordinativas adverbiais, colocando em duas folhinhas de cartolina e depois colando nas paredes da sala, do quarto, da cozinha, seja onde for. Para você sempre ter o contato e gravar. É importante gravar. Hoje, se você já fez isso que eu pedi lá na primeira aula, você vai ver que essa aula aqui você vai tirar de letra. Agora, se você ainda não fez, talvez você ainda fique com algumas dúvidas aqui. Mas vamos parar de enrolação e vamos direto ao ponto. Primeira coisa, definir o que é conectivo. Aqui a gente definiu conectivo como conjunções e preposições. Só que eu também posso pensar no verbo de ligação como conectivo. Afinal de contas, eu o chamo também de verbo relacional. Por quê? Porque ele faz uma relação. Então ele é um conectivo. Ele liga o sujeito ao seu predicativo. Mas aqui a gente vai fixar em conjunção e preposição. Até mesmo porque a gente aprendeu lá na primeira aula que a preposição serve para quê? Serve para ligar palavras. E a conjunção? Serve para ligar orações e palavras. Só que não são quaisquer palavras como a preposição. São palavras de mesma função sintática. Então isso significa que a conjunção liga palavras de mesma função. E a preposição? Liga palavras de funções diferentes. Então quando eu digo aqui, comi bolo de chocolate. Olha o verbo. Vamos fazer a análise. Quem come, come alguma coisa. Então o verbo transitivo direto. O que eu comi? Bolo de chocolate. Isso é o objeto direto. Quem é o núcleo desse objeto direto? É o substantivo bolo. Então aqui é o núcleo. Aí então aqui eu tenho um substantivo. Chocolate também é um substantivo. Só que aí, reparem que aqui a gente tem o de. Bolo de chocolate. Então este de chocolate, essa preposição, mas esse substantivo aqui, acaba sendo uma locução adjetiva. E que esta estrutura aqui, ligada ao núcleo desse objeto aqui, vai ser um termo que vai apenas acompanhar o nome. Na verdade, vai ser um termo que vai caracterizar esse nome. Porque agora eu sei que tipo de bolo eu tenho. Não é um bolo qualquer. É um bolo de chocolate. Então como esse termo acompanha esse nome, aqui eu tenho uma adjunta adnominal. Então esta preposição está ligando este termo que é o chocolate, que é o núcleo desse adjunta adnominal ao núcleo do objeto direto. Então são funções diferentes. Agora aqui, comi bolo e chocolate. Olha a diferença. Quando eu digo comi bolo de chocolate, eu só comi uma coisa. Eu comi um bolo, que por um acaso era de chocolate. Agora, quando eu disse comi bolo e chocolate, eu comi bolo e também comi chocolate. Então eu tenho um verbo transitivo direto. Beleza. Mas aqui agora eu tenho dois núcleos de objetos diretos. E este E está ligando bolo à palavra chocolate. E agora reparem. Na hora que este E liga bolo e chocolate, tanto bolo quanto chocolate, como chocolate, eles têm a função de núcleo do objeto direto. Então é a mesma função. Portanto, aqui eu chamo de conjunção. Em cima, o D é uma preposição. Agora aqui, olha. Maria e João casaram-se. Quem foi que casou? Maria e João. Tudo isso é o sujeito. Quem é o núcleo do sujeito? Maria e João. Opa, são núcleos do sujeito. Mesma função. Então esse E é uma conjunção. Não tem como confundir. Agora aqui. Estudei e fui à praia. Galera, a confusão pode até existir quando o termo estiver ligando palavras. E aí você sabe que a preposição vai ligar palavras de funções diferentes e que a conjunção vai ligar palavras de mesma função. Mas quando eu digo estudei e fui à praia, este E está ligando a oração do verbo estudar à oração do verbo ir. Então se está ligando duas orações, só pode ser uma conjunção. Até aí, tudo bem, não é? Agora vamos ampliar esse conteúdo. Vamos trabalhar as concepções de coordenação e de subordinação. Na escola, provavelmente, você aprendeu que a oração coordenada é aquela que faz sentido sozinha e que a oração subordinada é aquela que não faz sentido sozinha. Só que aí, você estudando um pouquinho mais, você já deve ter percebido que tem momentos em que aparecem orações coordenadas e que para você não faz o menor sentido. Aí, caramba, você fica completamente perdido. Vamos estudar isso agora de forma bem racional. Primeiro, vamos definir as estruturas, como é que elas funcionam. Vamos lá. Quando eu tenho um período simples, como é que eu represento esse período simples? Eu represento através da seguinte árvore linguística, que é o sistema SVC, que é o sujeito, o verbo e o complemento. Então, eu mostro que o período simples tem apenas um verbo, apenas uma oração. Tanto é que eu posso chamar essa oração de oração a-bi-so-lu-ta. Até aí, tudo bem? Beleza, tranquilo. Agora, eu também tenho um período composto. Eu vou apagar aqui para a gente poder trabalhar o período composto com mais calma. Afinal de contas, eu não tenho um quadro enorme numa sala presencial. É uma TV, né? Então, vamos lá. Quando eu pego o período composto, esse período composto tem dois ou mais verbos. Então, eu vou dividir em período composto por coordenação e em período composto por subordinação. Vamos lá. Vamos começar a ampliar o conceito que a gente aprendeu na escola sobre coordenação e subordinação. O que são termos coordenados? São termos que estão assim, um do lado do outro. Eles são equiparados. Ou seja, eles são idênticos sintaticamente. Isso significa que eles são independentes. Um não vai exercer função sintática em relação ao outro. Tanto é que eu represento assim, SVC barra SVC. Como eles são elementos de mesma função sintática, eu posso, inclusive, colocar uma vírgulazinha ali no meio. Olha só que interessante. Na aula de pontuação, a gente vai aprofundar esse conteúdo. Mas, esta vírgulazinha aqui foi a primeira vírgula que você aprendeu lá na sua vida. No ensino fundamental, é a vírgula enumerativa, que serve para isolar elementos de mesma função sintática. Então, olha só que parada bacana. No período simples, na ordem direta do sistema SVC, não pode ter vírgula, porque eu não posso separar o sujeito do verbo, nem o verbo do complemento exigido por ele. Mas, e aqui? Eu tenho dois elementos de mesma função. Então, eu coloco uma vírgula para isolar esses dois elementos de mesma função. Em que momento eu não vou colocar a vírgula aqui na oração coordenada? Quando eu tiver um E, que indicar o quê? A soma. Detalhe, você também aprendeu isso quando era criança. Na mesma listinha. Quando eu digo, comprei banana, vírgula, abacate, vírgula e morango, na hora que você coloca o E, você não coloca a vírgula, porque não tem necessidade, porque você já está indicando o quê? A soma ali, através da conjunção, que indica a soma. Agora, se eu disser, Pedro estudou, mas não passou de ano, eu vou ter o seguinte, Pedro estudou, vírgula, para separar a oração coordenada assindética, da assindética. E aí, eu vou colocar a conjunção, o mais, e vou continuar. Por que eu coloco o mais depois da vírgula? Porque a vírgula está exatamente no meio das orações. E a conjunção, ela faz o quê? Ela liga orações. Então, ela também, como posição original, vai ficar no meio das orações. Então, vamos lá. Eu tenho a oração coordenada assindética e a oração coordenada assindética. O que significa oração coordenada assindética? Significa que ela não tem o síndeto, que é o conectivo, ou seja, a conjunção. E que é uma oração coordenada assindética? É aquela que tem o síndeto, é aquela que tem o conectivo, é aquela que tem a conjunção. Que conjunção? As conjunções coordenativas, que são cinco. Agora, olha o mais interessante. Como é que eu vou entender isso daqui de forma bem racional? A coordenação tem uma estrutura fixa. E o que isso significa? Que a estrutura da sentença sempre se dará assim. Primeiro a oração coordenada assindética e depois assindética. Ou seja, eu não tenho como começar uma oração coordenada com uma conjunção. Eu não tenho como fazer a permuta. É impossível. Então, primeiro a assindética e depois a assindética. Agora, quando eu falo em período composto por subordinação, diferentemente da coordenada, que os dois estão no mesmo patamar, os dois elementos, as duas orações estão no mesmo patamar, eu tenho um termo hierarquizado, em que eu teria uma oração principal aqui em cima e uma oração subordinada aqui embaixo, dependendo da principal para poder fazer sentido. É por isso que a gente diz que a oração subordinada nunca vai ser uma frase. Afinal de contas, frase é qualquer enunciado que possua sentido completo. Como é que a oração subordinada vai ser uma frase? Ela não tem sentido completo, ela depende da principal para poder fazer sentido. E aí, como é que eu vou representar através das árvores linguísticas? Eu vou representar assim, S, V, aí eu complemento ali em cima e dentro daquele complemento, eu vou botar um outro sistema S, V, C. Por quê? Porque dizer que um termo é subordinado ao outro é a mesma coisa que falar que este termo está inserido no outro, ou seja, dentro do outro. Então, a oração subordinada, ela está dentro da oração principal. É por isso que ela não tem sentido sozinha. Ela depende da principal para poder fazer sentido. Agora, quais são os tipos de orações subordinadas que nós temos? Nós temos três. Nós temos a oração subordinada substantiva, nós temos a oração subordinada adjetiva e nós temos a oração subordinada adverbial. Opa! Como é que a gente identifica cada uma? A gente identifica através do elemento que encabeça a oração subordinada. Que tipo de elemento, que tipo de classe gramatical vai encabeçar a oração subordinada substantiva? É uma conjunção integrante que pode ser o que ou o se. Agora, e quem vai encabeçar a oração subordinada adjetiva? É o pronome relativo. Que, qual, quem, onde, cujo. É assim. Agora, e quem vai encabeçar a oração subordinada adverbial? Uma conjunção subordinativa adverbial. Opa! Aqui eu falei de conjunção coordenativa. Chegou um outro momento de também falar de conjunção. Só que agora é a subordinativa adverbial que são nove. Aí agora a gente vai entender por que na época da escola você teve tanta dificuldade com isso e aprendeu meio assim, né? Meia boca. Por quê? Porque o seu professor provavelmente seguiu a sequência tradicional das gramáticas. Elas fazem o seguinte. Primeiro falando das orações coordenadas depois das substantivas depois das adjetivas e só no final ele vai falar da subordinada adverbial. E caramba! Aí você já esqueceu tudo que falou na coordenada. Porque na verdade a adverbial tem de ser estudada junto com a coordenada. Porque pra você aprender realmente as duas basta você gravar as conjunções. se você gravou se você fez aquilo que eu pedi lá no primeiro dia de aula você já não vai ter dificuldade com isso. Então a conjunção vai permitir com tranquilidade que você seja capaz de classificar a oração. Tanto a coordenada quanto a subordinada já que você gravou a conjunção. É claro que tem algumas que vão depender de outros conceitos a gente vai ter que dar uma avaliada. Mas como regra básica meio que 90, 95% de todas as conjunções elas tem um valor fixo. Então não tem por que ter medo dessa estrutura. Aí depois que eu estudo essas duas aí sim eu vou cair pra dentro da substantiva e da adjetiva. A gente tem uma aula só sobre isso pra gente poder aprender a trabalhar os macetes das orações subordinadas. E aí você vai perceber que quem vai te confundir em relação a substantiva e adjetiva é o famoso que. Mas aí você vai saber que o que da substantiva é uma conjunção integrante. E o que da adjetiva é um pronome relativo. E aí o seu problema vai para o espaço. Não vai ter mais problema. Agora não chegou o momento de estudar isso ainda em relação a oração subordinada. Deixa pra aula de oração subordinada e vamos voltar aqui para os conceitos que a gente estava mencionando. Então vamos lá. Eu mencionei que a oração coordenada ela tem uma estrutura fixa. E qual é a diferença pra subordinada então? é que a subordinada tem uma estrutura móvel. Opa! Então o que isso significa em relação a oração coordenada e em relação a oração subordinada adverbial. Vamos lá. É que na coordenada não tem como começar a frase com a conjunção. E na subordinada adverbial? Tem como. Então tem como eu fazer a permuta. Acompanha aqui comigo. Então ó. Coordenação, estrutura fixa. Subordinação, estrutura móvel. Então quando eu digo aqui ó. Quando eu digo aqui ó. Estudei, mas não fiz boa prova. Eu tenho duas orações coordenadas. Eu já matei isso pela conjunção mais que é uma conjunção adversativa que é coordenativa. Então já sei. E aí reparem que eu comecei por uma oração coordenada assindética. Porque é impossível começar com a conjunção coordenativa. Aí depois eu coloquei a conjunção adversativa. Então agora eu tenho uma oração coordenada assindética adversativa. Normalmente a banca nem tem o hábito de cobrar esse tipo de classificação. Mas ela trabalha em cima do valor semântico da conjunção. Então aqui é uma oração que classifica uma oposição. Até mesmo porque quando a gente tem uma oposição é porque a gente tem a quebra de uma lógica. Então se estudei é natural que eu passe na prova. É natural que eu faça uma boa prova. Mas infelizmente não fiz boa prova. Ou seja, quebrou a lógica do processo. Então a gente matou. Agora, é possível fazer a permuta? Não, não é possível eu dizer mas não fiz boa prova e estudei. Opa! Então matei que realmente é coordenada porque a estrutura é fixa. Agora aqui eu estou começando a segunda frase com uma conjunção. Embora tenha estudado não fiz boa prova isso já me mostra que é uma estrutura de subordinação e o embora é uma conjunção subordinativa adverbial concessiva. Então aqui eu tenho oração subordinada adverbial concessiva. E não fiz boa prova será a oração principal. Tem como fazer permuta? Tem. Eu posso dizer não fiz boa prova embora embora tenha estudado afinal de contas é uma estrutura móvel dá para modificar dá para mexer dá para fazer troca. Agora aqui choveu porque chegou frente fria. A gente sabe que o porquê pode ser causal ou explicativo e aí caramba ferrou porque o explicativo é de estrutura fixa porque é coordenada e a causal é de estrutura móvel. Mas como é que a gente define isso com tranquilidade? para ser um porquê explicativo obrigatoriamente tem de ter um modo imperativo antes. Então eu digo assim João saia daqui agora porque você está me enchendo o saco. Quando eu digo saia utilizar o verbo no modo imperativo se é uma ordem eu tenho de justificar essa ordem. Então tem de ter uma estrutura explicativa. Então o porquê você está me perturbando é uma oração coordenada explicativa. Então aqui quando eu digo choveu porque chegou frente fria não tem um modo imperativo. Então com certeza tem uma relação de causa e consequência. Sabemos que a causa é a origem de um processo e a consequência é o que decorre diante daquilo. Então qual é a causa aqui? É o fato de ter chegado frente fria. E qual é a consequência? Acabou chovendo. Então aqui eu tenho um porquê causal. Uma oração subordinada de verbal causal e o choveu é a oração principal. Dá para fazer troca? Dá. Dá para eu dizer porque chegou frente fria? Choveu. Agora e aqui? Não saia de casa pois está chovendo. Modo imperativo. Se tem modo imperativo tem de ter o que? Uma justificativa uma explicação. Então esse pois aqui ele é explicativo. E nessa estrutura aqui nós temos uma forma fixa. Então não dá para dizer pois está chovendo não saia de casa. Observem como é que já vai ficar estranho. E fica mesmo. Então é assim que funciona. Toda vez que eu conseguir fazer a permuta eu tenho uma estrutura de subordinação. Quando eu não conseguir é porque eu tenho uma estrutura de coordenação. Vai ser muito melhor do que ficar tentando caramba faz ou não faz sentido? Beleza? Tranquilo? Então vamos lá. Agora a gente vai aprender uma parada muito bacana gente. Mas é muito bacana mesmo. Talvez você já tenha estudado no cursinho presencial correlação verbal. Mas a correlação na verdade é um termo utilizado para elementos que estão interligados. Para os famosos pares. Então a gente vai trabalhar aqui pares na língua portuguesa. são elementos que não existem sozinhos. Então observem. Não só estudei mas também fiz boa prova. Vamos lá. Se aparecesse apenas o mais sozinho nós teremos uma conjunção adversativa. Só que aí comecem a reparar. Apareceu o mais também. E eu vou frisar uma parada aqui agora porque eu já vi algumas bancas tentando derrubar o candidato com isso. Quando aparece o mais também sozinho ainda sim tem o valor da oposição. Ainda sim tem o valor da adversidade. Para que este mais também seja obrigatoriamente uma estrutura aditiva ele tem um par. Ele tem um elemento correlacionado que é a estrutura não só. Então quando aparece não só de um lado e o mais também do outro aí sim essa estrutura será aditiva. não só estudei como também fiz boa prova mas também fiz boa prova. Então aqui você tem um elemento correlacionado isso é um par. Se o camarada perguntar a você se é possível trocar um elemento por exemplo trocar esse mais por um porém trocar esse mais também por um outro termo qualquer será possível? não não será possível porque é um elemento que é par eu até posso botar não só estudei como também fiz boa prova mas é impossível tirar este mais e colocar um porém não é possível porque aqui esta estrutura está com valor de adição e não com valor de oposição agora olha a próxima comi tanto que passei mal quando você vai estudar as conjunções no materialzinho que eu disponibilizei para vocês vocês vão ver assim conjunções aditivas elas indicam soma acréscimo indicam adição principais conjunções e nem mas também como também e por aí vai aí você vai estudar a adversativa indica contraste indica oposição indica adversidade principais conjunções mas porém todavia entretanto contudo no entanto aí você vai lá para a subordinativa adverbial estudar a consecutiva que é aquela que indica a consequência principal conjunção é o que mas a própria gramática já faz uma reflexão e mostra que aquele que não aparece sozinho que ele precisa de um elemento intensificador que são as palavras tanto tal tão e tamanho então obrigatoriamente quando eu tenho este que atrelado a um elemento intensificador eu tenho uma relação de causa e consequência sabendo mais uma vez que a causa é a origem do processo e a consequência é o que decorre diante daquilo então qual é a causa? é ter comido muito e a consequência? é ter passado mal esse é o processo é muito comum as provas fazerem o seguinte destacarem a segunda oração que é que passei mal e perguntarem qual o valor semântico aí é óbvio que dentre as opções o camarada vai colocar causa e consequência causa na letra B por exemplo e consequência na letra C e aí nas outras opções ele vai colocar sei lá oposição conclusão e por aí vai mas o aluno vai ficar na dúvida obviamente entre causa e consequência mas você tem de gravar que a causa vai estar sempre do lado do intensificador e a consequência sempre do lado do Q e para você não esquecer de uma vez por todas olha o que eu acabei de fazer aqui um tesão onde tem tesão tem consequência tranquilo? então a gente mata a relação de causa e consequência obrigatoriamente o Q consecutivo tem de ter um elemento intensificador agora olha só essa daqui que bacana Maria é mais alta do que João Maria é mais alta do que João o que? é então está subentendido aqui Maria é mais alta do que João é mas qual é o elemento correlacionado? é esse mais para a gente poder traçar a comparação então esse mais do que? sabendo que o do é uma estrutura facultativa eu poderia dizer Maria é mais alta que João e o elemento da comparação já estaria exposto aqui mas toda vez que eu colocar um Q e eu começar a perceber que tem um valor de comparação e eu realmente consegui colocar o do eu matei que aquela estrutura ali é uma estrutura comparativa então aqui a gente tem uma conjunção subordinativa adverbial comparativa e matei pelas estruturas correlacionadas então dá para botar o do que? ah meu parceiro é comparação tá agora vamos começar a trabalhar as classificações destas conjunções meu companheiro então vamos lá deixa eu só molhar o bico aqui preste atenção almocei e saí cedo e não botei saí cedo não só botei almocei e saí então eu além de ter almoçado eu também saí então esse indica soma indica acréscimo indica adição não almocei nem saí então além de não ter almoçado eu também não saí então mais uma vez indica o que? acréscimo soma adição que conjunção faz isso? é a conjunção aditiva então a conjunção coordenativa aditiva vamos para a próxima choveu mas eu fui à praia então a gente bota choveu mas fui à praia ah meu companheiro esse mais aqui é uma conjunção adversativa e então se é uma conjunção adversativa ela indica uma oposição ela indica um contraste ela indica uma adversidade afinal de contas choveu mas fui à praia o que que importou para mim? o fato de ter ido à praia então isso foi mais importante e a gente acabou minimizando a chuva agora quando eu digo aqui fiz dieta porém não emagreci e mais uma vez o porém indica contraste indica a adversidade indica a oposição então a gente tem a famosa conjunção adversativa então já classificamos duas conjunções nós temos a aditiva e a adversativa faltam mais três para as cinco coordenativas vamos para a próxima aqui choveu logo fiquei em casa e estudei muito então foi aprovado estudou muito não foi estudei muito não então choveu logo fiquei em casa então se choveu eu posso concluir que eu vou ficar em casa estudou muito então posso concluir que foi aprovado então essas estruturas aqui o logo e o então eles estão mostrando um valor de conclusão então a gente tem aqui a conjunção conclusiva próxima fique em casa pois já começou a chuva e depois não fume que faz mal à saúde observem que as primeiras orações tem um modo imperativo e toda vez que eu tenho um modo imperativo toda vez que eu tenho uma ordem eu preciso justificar essa ordem através do que? através de uma explicação então o pois aqui e o que aqui eles são conjunções explicativas próxima vem agora ou perderá a vez e ora chora e ora rir este ou aqui e este ora ora eles marcam uma conjunção alternativa que são aquelas que indicam alternância que indicam escolha vocês estão vendo como é tranquilo como é fácil vamos começar a brincar um pouquinho mais com isso vamos brincar em cima da polissemia da conjunção como assim sigem? vamos lá eu falei a vocês que 95% das conjunções não alteram o valor mas tem aquelas que alteram então vamos fazer o seguinte vamos trabalhar em cima daquelas que alteram vamos ver quais são as pegadinhas que o camarada pode fazer contigo então vamos lá aqui ó polissemia da conjunção observem que aqui a gente está trabalhando a conjunção e nas três sentenças aí é claro que no primeiro momento se eu perguntar a você qual é o valor semântico da conjunção e você vai me responder adição soma acréscimo então a conjunção aditiva pronto e acabou mas não é assim que a banda toca ela tem como base primária a adição mas ela também pode adquirir um valor semântico de adversidade ou seja de oposição e também de explicação vamos lá vamos analisar estudei e fui à praia então eu além de ter estudado eu também fui à praia então este e ele indica soma neste caso aqui eu nem coloco a vírgula sabia? por quê? porque é o e que indica a soma então aqui a gente não tem vírgula até mesmo porque se eu colocar uma vírgula aqui eu separaria o sujeito do verbo estudei quem foi que estudou? eu e quem foi que foi à praia? eu também então se eu colocar uma vírgula aqui eu vou separar o sujeito do verbo é mais ou menos assim a pegada por isso que não tem a vírgula agora se eu botar assim estudei e não fiz boa prova este e não está indicando soma ele está indicando uma oposição ele pode ser trocado pelo mais estudei mas não fiz boa prova e como ele indica uma oposição ele precisa até de uma vírgula obrigatória aqui eu deixei sem a vírgula de forma proposital mas deveria ter uma vírgula agora aqui siga este conselho e terá